Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosevânia, como vocês sabem, eu sou professora de Geografia e hoje nós vamos ter mais uma aula do sexto ano, que é a nossa aula 10. Bom, qual será o tema da aula de hoje? Eu já coloquei essa figura aqui bastante sugestiva para chamar atenção do que seria a nossa aula de hoje. Então, na realidade, hoje nós vamos falar sobre os fuso horários, né? Esse invento, né? Tão importante que antes dele gerava uma série de confusões, as pessoas para fazer suas transações comerciais, né? Marcavam horário, às vezes não era o mesmo horário que a pessoa queria, não sei quantas luas, a não sei que posição do céu, ou marcava pelo relógio de sol, que todo mundo sabe que tinha todos aqueles transtornos que só funcionavam quando estava tendo insolação, no período de chuva, no período da noite, né? Ele não marcava. Então, era muito difícil manter uma regularidade ali dos compromissos com relação aos horários. E, baseado nessas dificuldades, né? Criaram-se os fuso horários para ter um horário padrão, né? Então, vamos ver como é que surgiu isso. Para padronizar isso, né? Essa hora internacional, e para sanar esses problemas que eu falei, foi realizada uma conferência do meridiano, no ano de 1884, isso mesmo, gente, levamos até 1884, para poder resolver essa questão dos horários mundiais, né? É claro que naquela época a gente não tinha esse desenvolvimento todo, né? Essa ligação toda entre os países, mas ainda assim, gerava muitos transtornos, porque a gente já estava, né? No século 19, então, já tinha muito desenvolvimento industrial, desenvolvimento dos transportes, desenvolvimento das comunicações, e isso estava faltando ajustar, porque cada lugar tinha lá seu horário, e era muita informação que você tinha que acompanhar. Então, nesse evento, que foi realizado em um ônibus, definiu-se um meridiano, o que seria o ponto zero, né? Servindo de padrão para todas as nações mundiais, criando assim os fusos horários. E esse meridiano padrão foi o meridiano de zero grau, né? Que, no caso, o meridiano de Greenwich. A partir dele, definiu-se que tudo que estava a leste, né? Eram horas que iam, né? Sendo crescidas, né? As horas iam aumentando, e tudo que estava a leste, as horas iam diminuindo. Então, ele tinha um padrão ali no meio, que era o meridiano de Greenwich, que era o marco zero. Aqui eu coloquei alguns reloginhos, só para vocês perceberem, né? Que, enquanto em Nova York, que são 4h35, eu posso dizer para vocês que, em Moscou, né? A gente já está chegando a, diz assim, quase às 13 horas, né? Que já são 12h35. Então, vocês percebam que tem uma diferença muito grande com relação aos horários, né? E um detalhe, em fuso horário, a gente leva em consideração às 24h, e não dois conjuntos de 12h, como a gente está acostumada a ver, né? Nos relógios. Então, vamos entender. Este movimento de rotação, que importância esse movimento tem, né? Para a gente entender a questão dos fuso horários. Que será? Que ligação é que ele tem? Bora recapitular, né? Bora rever as características desse movimento. Como eu já estou percebendo, ele é um movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo ali, aquele eixo imaginário, né? Então, ele gira de oeste para leste, como eu já falei para vocês, e a principal consequência dele é a alternância entre dias, que é o período iluminado pelo Sol, e as noites, que é esse período que a Terra não está sendo iluminada. Então, esse movimentozinho, ele dura aproximadamente 24h, porque são 23h e 56min, mas convencionou-se chamar de 24h, né? Então, essas 24h aqui, é o período que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. 24h. Gravem bem, né? Essa informação aí. Então, essas 24h, ela foi preponderante para chegar à medida do fuso horário. Então, perceba, aqui, né? A Terra, bora entender que ela seja uma circunferência, porque a gente sabe, né? Que ela é um G8, né? Que é um círculo imperfeito. Bora entender que ela seja essa circunferência, assim, quase perfeitinha, como a gente está olhando. Até porque, olhando a Terra do espaço, né? A gente não percebe muito essas variações. Então, essa circunferência, como toda circunferência, tem 360 graus. E olha o que eu disse para vocês, o movimento de rotação, que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ela leva aproximadamente 24h para executar. Então, eu tenho uma circunferência que ela está dando lá, que ele gira em torno do seu próprio eixo, e que leva essas 24h. Então, quando eu pego esses 360 e divido essa quantia simples assim, 360 dividido por 24, eu vou chegar ao resultado de 15 graus. Então, o que é que eu percebo? Que cada uma dessas 24h, ele anda 15 graus. Para que eu ande uma hora, eu giro ali 15 graus. Então, é 360 dividido por 24 igual a 15, que é igual a uma hora, que também é igual a um fuso horário, né? Então, cada fuso horário, ele tem 15 graus, e que é o mesmo que uma hora. Então, ó, estão vendo aqui os espacinhos? A medida que eu estou caminhando para o leste, eu estou aumentando, ó, 12, 13, e à medida que eu caminho para o oeste, eu vou diminuindo, ó, 12, 11, 10, e assim sucessivamente. Então, o que que eu tô observando aqui? Que quem me deu essa ideia, né, foi exatamente esse movimento aparente do Sol. Aparente, você já sabe, porque quem tá se movimentando é a Terra, né, no movimento de rotação. Ela tá mostrando pra gente aqui o Polo Sul, ó. Então, aí, o que é que você tá percebendo? Que à medida que a gente vai andando, o Sol vai ficando em uma posição lá no céu, vai tendo um tipo de iluminação, um tipo de claridade diferente, até chegar um momento que a gente não vê essa claridade. O momento que a gente tá vendo a claridade, a gente chama de dia, e o momento que o Sol se põe, que a gente deixa de, né, tá tendo essa claridade, a gente chama de noite. Então, às 24 horas, cada hora são 15 graus, né, e cada hora é um fuso. Vamos entender como é que funciona esses fúzios. Aqui, o de zero grau, né, que é o de Greenwich. Aqui, a gente, eu coloquei várias letrinhas, né, para representar vários pontinhos, né, vários cantos do planeta. O mais importante desse mapa é eu saber que quando eu caminho para o leste, as horas aumentam, e quando eu caminho para o leste, as horas diminuem. Bora entender aqui, no esqueminha que vocês estão vendo, bora marcar aqui o zero, né, o zero hora. Quando eu caminho para o leste, eu vou aumentando de 1 em 1 hora, tá vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar a 12 horas para o leste. E aqui também a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar a menos 12 horas. Então, perceba que aqui as horas aumentam, e aqui as horas diminuem. Mas eu vou estar sempre parado assim, marcado desse jeito? Não. O importante você gravar, independente de ter aqui, né, o marco zero, é que toda vez que eu caminho para o leste, eu sempre vou aumentar. Não importa o canto do planeta que eu esteja. Se eu caminho para o leste, eu vou aumentando de 1 em 1 hora a cada fuso. E se eu caminho para o leste, eu vou diminuir. Quer ver? Eu vou usar o ponto aqui, começando, primeiro aqui desse marco. Então, se eu quero chegar aqui na cidade F, eu vou sair, ó, 1, 2 horas. Eu tenho 2 horas de diferença, tá vendo? E aqui, do mesmo jeito. Qualquer um que eu contar desse ponto aqui, vai ser a hora que vai estar marcando lá, 5 horas. Mas se eu estiver aqui, nesse ponto C, que é o ponto oficial, né, que é a hora oficial do território brasileiro, que eu não sigo isolado. O que que acontece aqui, ó? Digamos que eu tenha aqui nesse ponto, né, que seja 10 horas. São 10 horas aqui no ponto C, e eu quiser ir, por exemplo, para esse ponto N, aí o que que eu vou fazer? Eu, ó, tô caminhando para o leste, então eu vou aumentar de 1 em 1 hora. Eu tenho aqui 10 horas, aqui vai ser 11, ou desculpe, é, esse mesmo, vai ser 11, vai ser 12, e aqui serão 13 horas. Se eu estiver caminhando para o oeste, aí eu já vou diminuir. Aí aqui, ó, são 10 horas, aqui já vai passar a ser 9, 8, 7, 6, e assim sucessivamente. Caminhei para o leste, eu aumento, caminhei para o oeste, eu diminuo. Você só precisa saber isso, né? E aí você conta a partir da hora que você está, né? Então, neste caso aqui, ó, você conta logo os seus horários e soma, né, ou subtrai, se você estiver caminhando para o oeste, ou você vai contando de 1 em 1 mesmo, vai chegar lá o resultado. Então, facinho assim. A única coisa que eu preciso mesmo observar aqui, com relação ao fuso horário, é que toda vez que eu caminho as minhas cidades indo em direção, né, ao lado leste, eu vou aumentar de 1 em 1 na hora. E quando eu caminho para o oeste, eu vou diminuir de 1 em 1 na hora. Aprendeu isso? Você já deu um passo enorme na aprendizagem de fuso horário. E é bem simplesinho, só precisa prestar atenção para não pular nenhum fuso horário na hora de contar, né? Então, vamos lá. Eu já sei que eu achei esses 15 graus lá da divisão dos 360 por 24. Então, só para vocês entenderem que essas terminações aqui, elas são iguais. É a mesma coisa dizer 15 graus, eu dizer um fuso, ou eu dizer uma hora. A única coisa que você deve prestar atenção é a pergunta. Se a pergunta está sendo feita em graus, você deve responder em graus. Se a pergunta está sendo feita em fuso, você responde fuso em hora em hora. Por exemplo, o mapa aqui, ele está dividido em graus. Então, 30 graus significa o quê? 2 horas, porque 30 dividido por 2, né? Ele, aqui, a gente já sabe que vão ser, né, 2 horas. 30 dividido por 15, desculpa, a gente já sabe que vão ser 2 horas. Esses 45 aqui, né, dividido por 15, vão ser 3 horas. Aqui vai ser dividido, né, por 15 também, os 60, que já são 4 horas. Aqui, tá vendo? As horinhas aqui escritas. Porque esse valor aqui de 30 graus, a pergunta está em graus, você vai lá dividir pelos graus. Então, é 30 dividido por 15, 45 dividido por 15, que eu vou achar esse resultado. 60 dividido por 15, 75 dividido por 15. Se eu quiser achar a hora, eu pego o grau e divido ali por 15 grau, um grau, né, e acho a quantidade de horas. Se uma hora é a mesma coisa que um fuso, se a pergunta fosse em fuso, basta que eu dissesse dois fuso, três fuso, quatro fuso e cinco fuso. Vai depender da pergunta. Então, nesse caso aqui, se eu fizesse a pergunta, quantos fuso horários tem no território brasileiro? Aí eu ia contar esse primeiro aqui. Um, dois, três, quatro fuso horários. Aqui, se eu quisesse saber a quantidade de horas, eu tenho uma, duas, três, quatro horas diferentes no território brasileiro. E em graus, já tá aí pra vocês, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 75 graus. E assim, continua subindo de 15 em 15, como eu falei, porque dividiu lá as 24 horas e achou que cada fuso era 15 graus. Fácil assim, certo? Mas será que o território brasileiro sempre foi essa mesma quantidade, né, de fuso horários? Então, vamos lá. Durante muito tempo, o Brasil só tinha uma hora. E aí, em 1913, nós passamos a ter, né, quatro horas diferentes, ou quatro fusos, que é fuso igual a uma hora, lembra? Então, o que que acontece? Esse primeiro fuso horário aqui, que são os fusos horários das ilhas, né, ele não é o nosso fuso horário oficial, mas ele tá duas horas atrasado com relação à Greenwich. Ó, isso aqui é pra dizer quantas horas nós estamos atrasados com relação à Greenwich, né? Então, eu tenho aqui duas horas atrasadas com relação à Greenwich, e aqui, esse verdinho, essa parte verde, é considerada a nossa hora oficial. Ó, aqui, ó, o Distrito Federal, que é a capital Brasília. Então, a hora de Brasília é a hora oficial do território brasileiro. Então, esse é o nosso fuso horário oficial. Normalmente, quando a gente informa, a gente informa três horas de diferença com relação à Greenwich, ou três fuses de diferença com relação à Greenwich, né? A gente tem aqui o nosso terceiro fuso horário. Percebam, né, que a gente tem aqui o estado do Pará, que se divide, né, nesses dois fuso horários, entre o segundo e o terceiro fuso horário brasileiro. E a gente tem aqui o nosso quarto fuso horário brasileiro, representado nessa partezinha amarelinha, onde o estado do Amazonas também se divide. Uma parte, né, pertence ao terceiro fuso horário, e a outra parte é o nosso quarto fuso horário. Então, nós temos aqui no nosso território brasileiro quatro horas diferentes. Por exemplo, quem tá lá, né, em Fernando Noronha, tá com a hora, uma hora adiantada com relação à gente. Por que que é adiantada? Porque quando eu caminho para oeste, lembra, eu aumento. Quando eu caminho para oeste, eu diminuo. Então, aqui, quando você fala, né, na Bahia, com relação ao Acre, a gente tem uma diferençazinha de duas horas. Por que que é a diferença? Porque eu caminhei para oeste. Se eu estivesse aqui, eu diria que era um acréscimo de duas horas, porque eu caminhei para oeste. E isso acontece com qualquer lugar. Aí, o que que aconteceu? Em 2008, resolveu-se mudar os fuso horários brasileiros para acabar com essa inconsistência de ter, né, um estado contendo duas horas diferentes, né. E aí, o que que aconteceu? Acabou esse fuso horário aqui, né, do Acre, ele foi incorporado ao nosso terceiro fuso horário. E o estado do Pará também acabou com essa divisão. Uma parte no segundo fuso horário, outra parte no terceiro fuso horário. E aí, ele ficou totalmente no terceiro fuso horário, né, o restante permaneceu igual como era antes, né. Ah, com essa só aqui do Amapá também, né. E aí, o que é que você percebe? Ficamos apenas com o fuso horário das ilhas, o fuso horário oficial do Brasil e o nosso terceiro fuso horário. Mas, teoricamente, a gente olhando assim, né, ficou ótimo. Mas quem mora no lugar não gostou, porque não foi feita uma consulta com a população para saber se eles queriam mudar. Só para vocês entenderem o que que significou isso, é tipo quando a gente, quando passa no horário de verão. Quando a gente chega no horário de verão, não tem aquele acréscimo de uma hora, aí você tem que acordar mais cedo, você tem que mudar o seu ritmo biológico, você tem que mudar a hora no relógio. Uma série de coisas que você fazer num determinado horário, no caso, uma hora mais tarde, você passa a fazer uma hora mais cedo. Então, é o que aconteceu com eles aí, só que aí agora não é hora de verão. Eles ficaram muito tempo, né, nessa situação aí, até 2013, eles ficaram com isso. E aí, eles reclamavam muito, não gostavam da diferença, até a questão também da iluminação, porque lembra que a iluminação, proporcionada pelo movimento, né, de rotação, ela faz toda a diferença, e aí percebia que eles não estavam acostumados, e houve toda uma série de protestos, uma série de conflitos, e aí, dessa vez, consultou a população, e nós retornamos em 2013 para a configuração que era lá, né, em 1913. E aí, o que que acontece? Passamos a ter, novamente, os quatro fuso-horários. Por isso que, quando você vai lá no Google pesquisar sobre os fuso-horários brasileiros, ora você vai encontrar mapa com três horas diferentes, ora você vai encontrar o mapa com quatro horas diferentes. Oficialmente, agora, nós continuamos com as quatro horas, né, que a gente tinha antes, e aí continua, novamente, o estado do Pará divididinho lá, e ainda voltou o estado do Amazonas também a ser dividido, ficou exatamente como era antes, né, continuamos com as quatro horas. E aí, é até hoje que está perdurando, né, essa divisão de fuso-horários, né. Então, vamos lá. Essa divisão dos fuso-horários, ela tem a divisão que a gente chama de limite teórico, aqui já é um mapa-monde, né, observando agora a questão dos fuso-horários de modo geral, ele tem a divisão que a gente chama de limite teórico. Por que que é limite teórico? Porque a linha, ela está retinha aí, né, se a gente observar o próprio território brasileiro, ele faz, né, aquele contornozinho para pegar lá os estados, tudo direitinho. Então, ele não passa uma linha reta. Nenhum lugar do mundo assume essa linha retinha, assim, passando. Então, teoricamente, a gente tem essa divisão aí. Mas, na prática, cada país com sua autonomia, né, com a sua soberania lá, teve a liberdade de fazer esses ajustes. Então, perceba que as linhas, ó, aqui é do território brasileiro, ó, que as linhas, elas não vêm retinhas, elas sofrem a interferência para seguir o limite dos locais onde eles estão. E não esse limite das linhas, ó. Vários países do mundo, pra falar a verdade, acho que todos os países do mundo fizeram esses ajustes. Olha aqui, a Rússia aqui é enorme. Olha quantos fuso-horários você vai encontrar na Rússia, né, que cada cozinha dessa é um fuso-horário diferente. Imagina um país tão grande como esse, tendo apenas uma hora ou seguindo, né, essas divisões aí. Então, teria muitas distorções, muitos problemas. E aí, pra melhorar, aconteceu, né, essa divisãozinha. Então, na teoria, as linhas deveriam ser assim. Mas, na prática, elas são desse jeito aí, seguindo a configuração dos países. Mas a ideia de que quando o caminho para o leste aumenta e quando o caminho para o oeste diminui, isso não mudou, isso é uma máxima, né, no fuso-horário. Eu aprendi isso, já aprendi muita coisa no meio de fuso-horário. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, só para mostrar mais uma vez, né, como é que ficou essas linhas aí, que vocês estão observando, né, tudo direitinho, dos limites teóricos e dos limites práticos. Então, vocês estão vendo aqui, só para a gente pegar, né, Penedo de São Paulo, né, Edson Pedro de São Paulo, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Trindade, né, e Martim Vaz, vocês estão percebendo aí a questão do nosso primeiro fuso-horário, que são os das Ilhas, né. Antes, Fernando de Noronha, como eu falei, até na formação antes não pertencia a estado nenhum, mas agora ele já pertence, né, a Pernambuco. Mas, ainda assim, ele tem a hora dele, né, uma hora adiantada com relação a Pernambuco. Aqui, nosso horário oficial, por conta, né, de Brasília, lá do Distrito Federal. E aí, há outras, as outras mudanças que continuar. Bom, como eu falei para vocês, né, em um determinado momento, principalmente lá no mês de outubro, né, mas tardar no mês de novembro, aqui no Brasil, mas outros países também adotam, né, o horário de verão, para aproveitar esse momento, né, de que a gente está na insolação máxima, no hemisfério da gente, pode ser também o horário de verão, né, na hemisfério norte, mas a gente vai falar especificamente da hemisfério sul. Então, para aproveitar esse momento máximo, quando é de iluminação, né, que é o solo justiço de verão. Então, resolveu-se aplicar, vamos dizer assim, isso em algumas regiões, mas isso só funciona, né, nas regiões que estão mais afastadas da linha do Equador, porque, na realidade, as que estão próximas da linha do Equador, a insolação não vai mudar. Então, esse horário só se aplica nas regiões mais afastadas da linha do Equador, pelo fato de os dias serem mais longos nesta estação, né. Para as regiões mais próximas a este ponto, os dias e noites têm a mesma duração durante todo o ano. Então, quando você vai perceber que a maior insolação aqui vai favorecer que eu tenha o horário de verão. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma economia, né, no gasto de energia, porque você vai ligar as luzes um pouco, né, mais tarde, vai aproveitar mais a iluminação natural, vai ter uma mudança aí no seu comportamento de gasto de energia, por conta de que você está aproveitando essa luz natural. Mas, na realidade, algumas regiões, né, elas não precisam tanto disso, justamente pelo fato da insolação estar lá o tempo todo. Então, ele não precisa ter essa mudança lá no horário. Então, algumas regiões, elas não adotam isso, porque, na realidade, pode até ser que signifique, né, que tenha um gasto maior, já que não tem essa diferença, assim, tão grande. E, às vezes, no horário da manhã, né, o que você já começaria um pouquinho mais tarde, nem precisaria estar ligando luz ou outros aparelhos. E aí, você precisa ligar, justamente, porque fez essa alteração. Então, nas regiões onde não precisa, né, ter isso, alguns países estão também se convencionando que não vão fazer. Aqui no Brasil, a gente percebe que o horário de verão, ele fica muito mais no sul do país do que na região Nordeste. já tem vários anos seguidos, né, tem uns quatro, uns três, quatro anos, uma vez não arredondava uns cinco, não me recordo direito, perdoe aí a pró, que a gente não tem horário de verão no Nordeste. A gente só está tendo horário de verão, né, do centro para o sul. Justamente por essa questão da iluminação natural. Bom, e essa foi, né, a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês, espero que vocês curtam e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto